Bandeira branca, não posso mais Pela saudade que me faz eu peço mais Bandeira branca, não posso mais Pela saudade que me faz eu peço mais Pela saudade que me faz eu peço mais Santo, 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 Santo Vem meu amor, bandeira branca, não posso mais Pela saudade que me faz eu peço mais Não posso mais Pela saudade que me faz eu peço mais Bandeira branca, não posso mais Pela saudade que me faz eu peço 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 mais A mesma máscara negra, que é cor de todo o rosto, eu pego uma para saltar, vou pesar-se agora, não me leve a mal, vou chegar na mal, vou pesar-se agora, não me leve a mal, vou chegar na mal. Gente, obrigada!